Fala rapaziada, bem vindo ao canal Marcioni Caeté Galera vamos dar uma olhadinha no mole de novo Tirei uma folguinha agora a tarde Mas agora depois já tem um outro trampo, mas enfim Eu vim dar uma olhadinha, a maré ta bem cheia, vamos ver se a gente vê aí algumas Tanhotas, algum ropalo, alguma coisa ai, o rio ta bem cheio Vamos dar uma olhadinha ai, sai com o Caeté ai que nós vamos dar uma olhadinha Vê se a gente pega algum peixe ai pra mostrar pra vocês ai Beleza, vocês gostam de ver mar né galera, então A gente ta notando ai nos meus vídeos que a galera ta curtindo bastante ai Assiste, mas não se inscreve no canal, da essa moral pra nós ai galera Se inscreve no canal ai, deixa o seu like ai, ajuda a nós a fortalecer ai E deixa a nós crescer esse canal ai de Stiling ai que a gente vai ta sempre gravando pra vocês ai A gente grava ai pelo menos uma vez por semana, duas A gente vai tentando gravar sempre as pescarias pra vocês E mostrando uns picos bons ai pra Pra gente poder É, mostrar os picos Legal de peixe ai pra vocês ta Forte abraço Se inscreva no canal ai, deixa o seu like ai Ajuda a nós a fortalecer ai, da essa moral ai pra nós ai Beleza rapaziada Não custa nada galera, é só lá e clicar lá Só clicar, nem dói Não faz nada, é só clicar assim Se inscreva no canal, da essa força ai Nós já tamo ai já fazer uns Acho que quatro anos ai cara Quatro anos ai gravando pro youtube Não é fácil gravar pro youtube Né, a gente Quando tem as partezinhas A gente vai lá e grava É, a gente é Né, como é que eu posso dizer pra vocês Ah, muita gente não acredita Para com isso caitec Não sei o que, isso não vai dar nada A gente, a gente insiste, gosta de pescar, gosta de fazer Não tem como eu, eu parar Eu parar de fazer isso Porque eu gosto disso Então é a minha vida pescar, eu gosto disso Eu me sinto bem É o meu hobby E eu vou mostrar sempre pra vocês ai Sempre, todo final de semana Duas ou três vezes ai É, no mês a gente grava e vai mostrando As pescadinhas pra vocês E mostrando a nossa belíssima praia de Itapema O dia que vocês quiserem vir pra Itapema ai São bem recebidos Deixa o seu like ai Deixa o seu comentário ai também Ajuda a nós ai Compartilha ai Escreve ai Deixa o likezinho Joizinho O que vocês quiserem descobrir ai Falar alguma coisa Pergunta ai Que o Caeté vai responder Pode ter certeza disso, tá? Forte abraço Chega de falação e vamos pra pescaria Galera, vou tentar gravar pra vocês Mas ó É muito vento que vocês estão escutando Mas o peixe Ele vem de lá ó Vem de cancadaco O vento ta... Esse é norte Ele vem jogando ele E ai o momento do cara atirar é aqui Se não tiver chance de pegar Porque ele não ta encostando Ele ta passando Então eu já dei uns 4 segundos aqui ó Vocês já vão ver já Ele vem em meia água Tem que ser muito rápido Ele vem muito rápido Segue ai Segue ai que nós vamos ver Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Mas... É tiro... Eles não param Tem que ser tiro instantâneo Ó... Outro ali ó... Ai ai ai... Pulou na minha frente Veio da minha cara ainda Ó... Ai 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 ai... Tira o cabelo Tira o cabelo Se ele passar em cara do mado é fatal Ó... Lá vem outra ó... Lá vem espanando em cima da água ó... Eu tenho que esperar aqui ó... Quando ele chegar aqui eu tenho que atirar Acalma vento... Será que pegaram alguma coisa ali? Não é assim não né? Quem é aquele ali? É o seu data? O seu Adelso ali? O filho do seu Adelso? Não sei? Não... Aquele bote lá é do Marco? É... Aquele botezinho vermelho é do Marco Aquele botezinho vermelho é do Marco Aquele botezinho vermelho é do Marco Pum... Ai 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 ai... De novo cara... Vê ele passa ali ó... Vai vai... É ação direta... Galera... Tá difícil de acertar... Mas daqui a pouco vai dar certo... Vamo lá galera... Vamo lá galera... De novo... Vamo de novo... Muito vento ai... Mas ó... É... Com uma boa causa... Aguenta ai... Aguenta ai que vai ser legal... Ele vem meia água... Ele passa... Olha lá... Olha lá... Pum... Ai... Meu Deus... Daqui a pouco ele vai... Daqui a pouco eu acerto rapaz... Se ele ficar mais em cima da superfície... É mais fácil de acertar... Mas assim fica meio complicado... Ele vem meia água... Ali ó... Pum... Ui... Ui... Jesus... Me ajuda Jesus... É ação... É ação rapaz... Imagina isso na tainha rapaz... Imagina isso na tainha... Só pra vocês terem noção... Se o Paraty já passa aqui... A tainha vai ser a mesma coisa... Olha lá... Olha lá cara do mão... Olha lá... Vai ser ação direto rapaz... É olhar e atirar... Não tem que ver... Ele passa muito rápido... Olha lá... Olha lá... Ai... Não acredito... Rebentou o estilingue... Olha ali... Olha ali... Dando sopa aí... Olha ali... Não... Olha ali... Olha lá... Ah... Rebentou o estilingue galera... Vamos ter uma porra... Vamos ver... Ah... Agora eu tenho que ter uma... Pedir proteção agora... Proteção agora... Porque... Agora sem... Eu soltei o estilingue... Esse estilingue aqui não tem... Não tem fieira... Ficava lá... Ficava lá... Vai lá... Ah... Meu Deus... O que que tá acontecendo... Tá caindo tudo agora... É tudo... Acontece tudo isso... Só quando é a melhor hora... Acontece tudo isso... Tudo... Não... Não... Acontece tudo... É... Calma... Tem que se acalmar... Lá foi... Entrou... Foi embora... É isso... Gringo... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Meu Deus... Meu Deus... Desliga aqui rapaz... Não vai ficar muito grande o vídeo... Nem para ti... Não vai nem para ti sem nada... Meu Deus... O para ti tá grosso... Sai doido rapaz... Vem aqui depois pra ver... Perguntei ali ó... É loucura... Não eu pego... Eu sou muito ligeiro pô... Mas daqui a pouco eu pego... Eu sou encarnado... Tu vai ver... Tá tudo aqui ó... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Ele vem meia água cara... Ele não boia cara... Vem toda a vida em cara no mato... Vem toda a vida em cara no mato... Que malha de... Olha ali... Olha ali... Olha ali... Olha ali... Jesus cara... É muito fundo... Ele vem meia água... Olha ali... Vai dar tempo de dar mais um tiro... Galera do céu... É loucura tá... É ação toda hora... Nem sair daqui ó... Ô Jesus... A tainha vai ser loucura aqui... O dia todo aqui vai ser de... De travar o braço... Que nem dos outros... De dar tiro... Que malha... Que malha que veio agora... Só que ele vem meia água rapaz... E aí fica difícil... A seta não vai buscar... Tem que ser uma seta... Especial pra aqui... Eu vou fazer uma seta boa... Menas física... Bem pequenininha... A seta aí... Buscar lá no fundo... Meia água... Que essa aqui ó... Tá vendo ali a seta ó... Ó... Ela tá quase em cima do puxador ó... Então ó... No disparador ó... Então ela desvia demais... Demais... E aí mais... Com a modulação... E coisa... Fica complicado pra ir buscar... Mas vamos tentar... Eu não tenho outra seta... Tem que ser essa aqui mesmo... Vamos lá... Zouquei também... Rebentou a cabeça de doido... Estilinho que o índio moderno me deu... Tão aí ó... Sem proteção... Tô aqui que tô me cagando de medo... Que nem o 18 passeiro tá na mão... Mas é porque é ação direta... É ação direta... Fica aí com nós galera... Fica aí com nós... Tô vendo... Não tô vendo... Ai... Não vai cara... Não vai buscar... Ela prancha cara... Ah setinha... Me ajuda... Por favor... Certa... Me ajuda... Certa... Ah... Será que eu não tenho uma pouquinho pra trás cara... Deixa eu ver... Olha aí... O arsenal... Ah... Eu tenho essa daqui cara... Ah... Aqui tá o... Mas não tem jeito... Não... Ela não... É tudo igual... Tu visse cada malhão não... É loucura né... É loucura... Não... Não... Imagina uma... Uma redinha bem encostadinha aqui ó... Hã... Só jogar uma poita lá... E a gente deixa ela aqui ó... Amarrada... Malha tudo... Galera... Galera... É loucura de parar de... É loucura... É loucura de parar de... É loucura cara... É coisa de... Tu não... Tu vê o peixe... E não consegue acertar... Porque o peixe ele passa todo encardumado por baixo assim ó... Ele fica meia água... Em torno de um metro... Um metro e pouco pra baixo... E tu tenta acertar e não vem cara... A seta tem que ser... Uma fisguinha bem pra trás... Porque essa daqui ó... Não tem jeito... Ela desvia muito... E não vai buscar... Amarra... Ela amarra... A... A seta pra ir buscar no fundo... O peixe pra ir buscar no fundo... Vamos lá... Vamos seguir na ilha... Vamos ver o que que vai dar... Uma hora vai ser... Vai estar bem em cima... E aí o que acontece... Ela vem de lá ó... O vento vem jogando... Bate ali no mole ó... E vem pra cá ó... Galera... Eu tenho que falar... Eu tenho que gravar isso aqui... Eu vou gravar isso aqui... E vou... Deixar como se fosse um ponto... Pra pescar... E ó... Hoje... Vento Nordeste... Vento Norte e Nordeste... Puro... Bastante... Crespo mar... E a tanhota... A Paratio Sul... É loucura... O peixe... Ele passa... Olha... Olha o cardume ali embaixo... Olha... Olha... Eu vou atirar... Vou deixar vocês aqui... Que eu vou atirar... Porque cara... É loucura de peixe que está passando... Ó... É loucura de peixe... Nunca tinha visto isso... Isso aqui... Pra mim hoje... Galera... Não sei se vocês estão me ouvindo aí... Eu estou dando um tiro aqui... Mas ó... Isso aqui pra mim é loucura... É inédito... Eu nunca vi isso aqui... Eu só tinha visto isso na tainha... É cardumes e cardumes... É loucura de peixe... É loucura... É ação toda hora... Toda hora... Só que ele não passa... Em cima da água... Ele passa meia água... Então tem que ser uma seta especial... Porque essa seta aqui ó... Muito na frente... Ela desvia tudo... 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 Não vai buscar o peixe... É loucura cara... Eu nunca tinha visto isso na minha vida... Então deixa eu só... Deixar registrado aqui... Vento Nordeste... Soprando... Ó como é que tá esse vento... E o peixe vem que é loucura... É loucura de peixe... Toda hora passando... Ó lá... É loucura de cardumes... Passando cardumes e cardumes... Eu vou tentando galera... Vou tentando... Pra ver se eu consigo... Mostrar algum peixe pra vocês... Porque... Tá difícil... Pra pegar com essa... Com essa seta... Ela não vai buscar... Tem que ser uma seta... Bem com a setinha pra trás... Pra ela ir buscar lá no fundo... Essa ela desvia muito... E o peixe a gente vê... Mas ele passa meia água... Meu... Ó... Barbaridade... Eu nunca tinha visto isso na minha vida... Desse jeito aqui... É uma pescaria que a gente tem que ver... Então isso na tainha... Vento nordeste aqui... Vai ser loucura... O peixe vai ter que vir de lá... Ele é obrigado... Ele vai ter que sentir ali... Ele passa aqui... E vem pra cá... E passa toda hora aqui o peixe... A gente já tá... Eu já tô vendo... Como é que vai ser o círculo do peixe... Só que também é assim... Ele passa que é loucura... Ele não para... Galera... Agora acertei galera... Até que enfim... Mas não deu pra mostrar pra vocês... O momento do tiro... Não deu pra mostrar galera... Não deu... Acertei uma... Como é que eu não acerto... Meu Deus cara... Eu sabia que eu ia acertar... Uma hora eu ia acertar... Uma hora eu ia acertar... Eu tinha que acertar... Uma hora eu ia acertar... Tá aqui galera... Ó... Paratizão... Ó... Aí ó... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... E aí galera ó... Agora eu já vou... Já... Deixar registrado... Diminuiu o vento... Diminuiu bastante o vento... E o peixe não vem... Como é que pode cara... A natureza é coisa tremenda né cara... Tu vê... Aquele vento que tava bem forte... O peixe passava direto... 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 É loucura... Loucura de passar... E agora acalmou o vento... Consegui acertar uma ali... Tá ali uma talhotinha... E agora parou de passar o peixe... Ou ele tá passando mais no fundo... Que eu não consigo enxergar... Ou ele parou de passar... Loucura tá cara... É loucura isso... Natureza é coisa tremenda... É isso aí... Vamos lá... Segue aí... Vamos dar uma olhadinha... Vamos que vamos... Vou ficar mais um pouquinho aqui... Vamos ver se aparece mais alguma coisa... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ahahahaaaa!" Ahahahah-ahaaaa! Ih-ihihihihi! Toma! Toma... Toma! Vem aqui velho... Vem aqui.. Vem aqui... Deixa eu ser um pouquinho mais grande Aqui é na funda, no bodoque Aqui é no bodoque, né? Né, Quininha? Aqui é na funda, ó Estilinguinha É isso aí, rapaziada, ó Mais umzinho, ó, tá na física aí, ó É isso aí Ó, mais umazinha É isso aí, rapaziada A pescaria de hoje foi isso aí, rapaz Você não tem noção Acho que eu matei uns 4, 5 peixes aí E aí eu deixei o peixinho da pedra Eita, quando eu tô voltando pra cá Cadê meu peixe? Sumiu o peixe Eu acho que o cara viu o peixe debatendo E pegou e jogou dentro da água Jogou os 3 paratinhos dentro da água E eu fiquei sem peixe Mas é isso aí, faz parte, galera Próxima vez eu tenho que aprender, né? Bota uma sacolinha, bota dentro da mochila E não tem problema, né? Forte abraço, se inscreva no canal Deixa o seu like Um abraço do Caeté aí E até o próximo vídeo Fui!